Tá baixo, muito baixo, mais alto Agora silêncio Vem aí, Biafra Biafra Grande Biafra Grande sucesso Grande Biafra Ele anda por aí Sem ter pouco pra ficar Eu prefiro nunca mais me enganar Não me diga pra esquecer Que saiu com outro alguém Não me diga que só eu te faço bem A verdade é uma só Ela brilha no olhar Biafra E desmente quem arrisca disfarça Eu prefiro nunca mais me enganar Não dizer aonde foi Deixando a nossa vida pra depois Já que me dói Já que me dói Já que me dói Eu prefiro nunca mais me enganar Eu prefiro nunca mais me enganar Eu prefiro nunca mais me enganar Sair e não dizer aonde foi Sair e não dizer aonde foi Vai embora Vai embora Vai embora o Biafra Ei, eu vi a...